Ele tava correndo nesse momento, ou ele tava quieto? Não sei, eu acho que ele tava preparando o chute aí. Tava bem parecido com ele, era uma boa posição. Fala, seus puleiros! Gol contra o Naai, eu sou o João. Eu sou o Gabrielzão. O que que nós vamos fazer hoje, Gabriel? O Pedrão fez pra gente alguns jogadores embaçados aqui, onde que vocês estão vão ver na tela, obviamente, e a gente pode ir pedindo pra ele com o Arião. Pra gente tentar acertar com menos número de chances possível. Entendi, aí a gente vai ver o Borrão lá e vai tentar acertar o jogador com menos chances, é isso. É isso, e você do outro lado tem que tentar ativinhar junto com a gente e comentar aqui embaixo o encontro se você fez, tá bom? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vambora! Primeiro jogador. Primeiro jogador está de vermelho. Vermelho, né? O problema é que de vermelho nós temos alguns times da Copa do Orestes. Temos esporte, temos CRP, temos Náutico, Alburo, mas é vermelho também. Temos muitos times. Não, mas tem uniforme vermelho lá. Tem um uniforme... Todo vermelho, né? Ah, e aí? Mas tá um vermelho meio... Bem... Forte, né? Bem forte. Eu não faço a menor ideia. Também não, eu preciso de mais umazinha, uma de guarda, uma de guarda. Em vez de cinco pontos, nós vamos fazer quatro nesses por enquanto. Então, o negócio do quatro eu vou ficar devendo também, porque eu acho que eu não consigo adivinhar. Mas, evento, eu tenho um patrocinador aqui. Tem um patrocínio grande, se eu não me engano, o patrocínio é velho amarelo. E o logo tá aqui no centro. No centro me lembra um time. Isso aí me lembra um time, que é o CRP. Verdade, uniforme CRP. Nem lembrado, senhor Gabriel. Foi, você foi de petiópia. Perpiscais, perpiscais, perpiscais. Vamos mais umazinha? Ah, eu vou sempre falado, perpiscais, perpiscais. Foi de perpiscais. Vamos mais uma, mais uma para dar cara de dado. Ah, aí foi. Essa é a rebezola. Aí foi. E esse coque não me engana. É, esse coque não me engana. Esse coque eu sei quem é. Com três pontos, vamos fechar em três pontos? Fala aí ou fala você. Pode falar. É o Léo Gamaljovic. Léo Gamaljovic. Produção é o Léo Gamaljo? É o Léo Gamaljo. É o Léo Gamaljo. Vem, vem, vem. Olha aí mesmo. Mas ele é bonito. Traço feiúdo, né? Tá ficando um pouquinho calmo com a idade. Não é entradinha, isso não é calmo. Não é entradinha, né? Eu adoro só. O jogador tá fácil, hein? Então, ele é um boneco do posto. É isso. Um porrão vermelho. Troncho. Tá meio 2010, como é o João. Como é aquele João... Lembra? Tinha a dança do João... João Louco. Não sei. Eu faço a minha ideia, preciso de outra pista. Eu sei que é outro time vermelho. Vou pra outra pista, quatro pontos. Tem detalhes pretos. Pretos. Pretos aqui já dá pra dar uma parada. Mas isso aqui não pode ser sombra? Pode ser também que ele não passou a desodorante. É, tem uma parada dessa. E aí? Vamos pra três pontos? Vamos pra três. Eu não faço a melhor ideia. E essa pose não ajuda. Não ajuda, cara. A produção pegou uma foto difícil, hein? Essa tá complicada. Ó, dois patrocinadores aqui. Tudo branco. É, mas tá branco, vermelho no fundo. E aqui eu acho que tem um negócio preto, assim, de forma. Mas eu preciso que desborre mais um pouquinho. Hum, vamos pra dois pontos, é? Dois pontos. O João. Eu não consigo. Eu realmente não sei. Vamos, João. Você consegue. Não, não. Não, você consegue, cara. Se você tá em casa, comenta aí. Mas eu acho que você não acertou. Porque tá difícil demais essa daqui agora. Hum. Ai, caramba. Loguinho branco. Entendi. Eu vou aumentar meu grau amanhã. Vai comentar, né? Tá difícil. Vou aumentar meu grau porque... Você do outro lado, você tá acertando? Não é possível. Não, essa, se você acertou com menos de 17, essa é impossível. Pode passar outro, né? Um pontinho? Um ponto? É um ponto. É uma vergonha, mas, pô, eu sou cego pra fazer o quê? Não é possível, Gabriel. Não é possível o quê? A gente foi pra Recife e ele é um mito dos Alves Rubros. É o Salatigou. Salatigou, o nome da fera. Salatigou. É ele mesmo, só pode ser ele, né? É ele aí, pô. Aí tá quase desboado, praticamente. Clube Náutico Capibaribe. Exatamente. Produção! É o Salatigou. É o Salatigou. Então vamos lá, fotinho dele. Vamos dar a pergunta última ali. Continuo, claro, continuo sem entender o que tá escrito aqui. E esse negócio preto embaixo do subaco era só... É, eu falhei que era sombra mesmo, pô. Tá suando, né? Salatigou? Tamo junto. Não fez gol naquele dia, mas a gente vai fazer no próximo. Esse é o... Pô, mas brilhante, assim. Brilhante pra mim esporte. Me lembra aquele uniforme antigo. Diogo Sul não era comentário pro esporte. Eu acho que é o uniforme laranja, bacana do texto. Eu acho que esse daí... Já vai chutar? Você sabe que se a gente ia errar, eu morro. Não, então eu não vou chutar, não. Quero mais um. Mas eu acho que é do esporte. Esse eu acho que tá bem claro que é do esporte. Quatro pontos. Sabe o que eu acho agora? Hã? Que ele é do esporte. Ah, é, né? Cara, eu chutarei Riccieli. Mas se chutar a gente não pode ficar mais, né? Ah, mas só que a gente pode acertar em quatro. Vamos tentar em três? Hummm... Vamos, vamos de Riccieli? Eu tô achando muito que é Riccieli. Então vamos de Riccieli. Vamos de Riccieli? Vamos de Riccieli. Vamos tentar mais uma. Não, vamos de Riccieli. Vamos tentar mais umazinha? Então vá, umazinha. Eu sou fácil como esse. Cara, não tá parecendo mais Riccieli. Não tá não. Três pontos, hein? Mas já dá pra ver que é muito esporte, tá claro? Muito esporte, hein? Eu não faço a menor ideia. Quer um chute? Eu vou chutar, hein? Quem? Acho que é o Pelélton. Hum, o Pelélton tá no esporte. Pelélton tá no esporte. Será que é? Produção, pra gente gravar três pontos ou nada? Nada! Sério? Não, é o Pelélton. Ai, o que dor é essa, moleque? Peléltinho. Dá pra ver o filtrato dele com a bola. Caraca. Bonito, hein? Pô, bonito ele, né? Bonito, bastante. Bruntoso, bruntoso, cara. É, vi lá no uniforme e a gente acertou de cara. Eu também levantei. Vai, dá uma valorizada aí pro público. Não, o Gabigol agora resolveu. Quando falou que era esporte, porra, aí facilitou minha vida. É, né? Então, na verdade, isso aqui foi criado a comum. Olhe sobre tela. Bate o tel. Vamos pra quatro pontos? Vamos. Hum, essa já é uma coisa mais pra cima do Amaral. E aí? É, Ceará. Eu iria mais umazinha. Mais umazinha? Pra dar uma variada. Eu acho que agora é o Ceará. Acho que é o Ceará. Parece uma Ceará, né? Que é loirinho, né? Será que é louro? Troio. E se for um reflexo da torcida aqui em cima? Alguém com uma camisa amarela, tá? Vamos pra dois pontos? Dois. Vamos pra dois. Hummm. Ai, caramba. O meu tô conseguindo reconhecer, tá? Um pontinho? Um bom ponto. Será que ele começa com o Kaique? É o Klaus? Será que é o Klaus? É o Klaus? Será? Tô achando, pelo poste físico, cara, altão, fortinho, porra. Você já percebeu que zagueiro tem corpo de zagueiro? Ela tá meio... Mais assim. Ela tá clica mais assim. Eu acho que eu vou de Klaus também. Produção, é o Klaus? Quando você sair do Tinder, no seu tempo, meu amigo. Quarentena mesmo. A gente ficou aqui 40 dias gravando. É o Klaus! É o Klaus! Vamos! Vamos, carajo! Aí, o Klaus. Tô falando, cara. O zagueiro tem corpo de zagueiro. Tem mesmo. Último. Azulão. É o Klaus. Ou é o SSA ou é o meu dragão confiança. Um dos dois. Tô achando que é confiança, hein, tá? SSA normalmente também é um pouquinho mais claro. Pode passar pro próximo? 4 pontos? Pode. É confiança mesmo. É. Eu acho que esse tem que ser o Klaus também. É. Mas o único jogador que eu sou confiança é que eu... Ô! Meu Deus. É confiança. Renan Gorm. Jogador que eu conheço. Jogador que eu conheço, né? Giratola? Não, não tem coragem não. Você quer tentar um? Você tá reconhecendo quem aqui. Não, aí não dá pra reconhecer ninguém. Só se ele toma um banho de ácido, sulfuro e a cara... Mas eu acho que conhecendo o Pedro eu vou... A gente tá na hora de a gente imitar, né? Vou imitar. Eu tô achando, pô, ele vai falar, Gabriel vai achar que é Renan Gorm. Então a gente vai... De Mikael. Não, vamos falar o seguinte. Vamos o Thiago Ennis. Não. Vamos? Então vamos. Ô produção. Vocês tentaram acertar o jogador. É. Chutaram o Thiago Ennis. Isso. O Gabriel falou Mikael. Não, Mikael. Mas ele tinha que falar pra mim que não era Mikael. Então eu fiquei tranquilo. Eu pensei que você não fosse botar o Renan Gorm porque eu já botei em um jogo e enfim... Os dois estão errados. Eu botei o Renan Gorm e vocês erraram. Ah, não. Por que você não meia o cabo? Por que você não meia o cabo? Por que você não meia o cabo um pouquinho? Porque a gente é a quente quis militar. Mas desborra um pouquinho pra ver. Desborrando um. Essa aí não dá não. Desborrando dois. Esse já dá pra pegar. Essa dá bem claro. Desborrando três. Aí óbvio. E a última desborrada. É ele mesmo. É ele mesmo, Renan Gorm. Que lindo lindo. Por que você não me apoiou cara? Tem que apoiar seu parceiro. Por que é? Pô, você já tava mitando. Mas tá bom, a gente foi bem hoje. Eu quero saber se a gente foi melhor que você aí do outro lado. Então comenta aqui embaixo. E se você chegou até esse momento do vídeo. Você vai comentar. Baião de dois com carne do sol. Com carne do sol. Com beijo de sol. Carne de sol. Não, do sol. Do sol. É, porque ela vem diretamente pro do sol. Carne de sol. Tá bom. É isso gente. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Tamo junto. E se cuida. Lava a mão. Bota a mascarazinha. Não esfrega o nariz e o olho. Essa coisa toda. Vamos se cuidar. Porque o bagulho tá pegando no mundo. E todo mundo quer ficar vivo. É isso. Tamo junto. Valeu.